Começamos agora a última mesa do ciclo de seminários sobre a Palestina, passado, presente e futuro, que começou em 14 de dezembro e termina hoje, dia 25 de janeiro. Nós tivemos seis mesas redondas bastante interessantes, com várias convidadas e convidados, principalmente palestinianos e também brasileiros, portugueses. Enfim, tivemos um contributo bastante importante para o debate, que é sempre urgente, sobre o que se passa na Palestina. E esperamos que essa seja uma oportunidade para abrir a conversa, ou continuar conversando sobre essa situação, e não só que termine hoje, obviamente. Em breve, também, no site do Centro de Estudos Sociais, nós teremos um dossiê que a gente pretende que seja vivo e que seja alimentado frequentemente, para justamente continuar contribuindo com essa discussão e também com um certo combate à desinformação que a gente tem denunciado durante esse percurso. Hoje, nós temos uma mesa intitulada Sociedade Civil em Ação, os desafios da solidariedade internacional e a defesa dos direitos humanos na Palestina. Nós acreditamos que é uma forma engajada de terminar esse ciclo e que pode abrir também formas de reflexão sobre como é que a gente atua diante de tudo isso que a gente discutiu durante esse mês. Os nossos oradores são a Shad Wadi, que está aqui comigo, Wadi, perdão, Shad Wadi, investigadora palestiniana aqui no Centro de Estudos Sociais, a Nur Rabah, que é a mestranda palestiniana na Universidade do Porto, a Thali Feldglazer, que é jornalista e diretora do Portal do Desacato, e Los Otros Rudios, Carlos Almeida, que é vice-presidente do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino, e pela Paz no Médio Oriente, e Ricardo Esteves Ribeiro, membro do coletivo Pela Libertação da Palestina. Eu sou Mora Crivelente, doutoranda em Relações Internacionais e Política Internacional e Resolução de Conflitos na FEUC e no SES. Eu vou, então, já passar logo a palavra à Shad Wadi, que vai fazer uma introdução para a nossa discussão de agora. Obrigada, Shad. Obrigada e estou contente de estar aqui fisicamente também no SES e eu acho que, tendo em conta este título que a Amora já disse, que a sociedade civil em ação e os desafios da solidariedade e eu estar aqui neste lugar é precisamente, torna-se obrigatório quando estou aqui na universidade, falar também do ativismo pela Palestina na academia. E o boicote acadêmico a Israel como um instrumento da liberdade, e eu acho que é um instrumento da liberdade não só da Palestina, mas também a nossa liberdade aqui na academia e da maneira como é que nós pensamos e fazemos a ciência. E, portanto, é mais do que uma análise, é a minha apresentação também um apelo à ação para abraçar também, sem medo, uma solidariedade académica transnacional e redefinir esta ideia de neutralidade científica e objetividade do produção do conhecimento. E eu acho que os estudos palestinianos também têm muito a ver com isso. Portanto, para mim, falar do ativismo pela liberdade da Palestina na academia também tem a ver com a pessoa que está aqui ao meu lado, que é a Amora, que foi detida e deportada enquanto queria fazer a investigação. Foi a detida e deportada do aeroporto da ocupação israelita do Ben-Gurion quando estava a caminho para fazer o seu trabalho na campo da Palestina e foi impedida de entrar na Palestina durante 10 anos. Estamos a falar de uma doutoranda aqui na universidade onde é que nós estamos. Mas, como é ela, também vários estudantes de Portugal foram ligados à entrada na Palestina, ao grupo que estava no programa Erasmus e foram ligados por ter dito a razão verdadeira, portanto, por ter dito onde vão, que vão ao lado da Palestina. Há outros estudantes que, no meio do seu Erasmus, também viram que a sua vista, o único visto possível, que é um visto de turismo, porque, não podem dizer a verdade, não conseguiram terminar o semestre. Portanto, há vários exemplos de estudantes de Portugal que não conseguiram ir à Palestina. E também o outro lado também que sabemos que, para várias razões burocráticas, para várias razões políticas, vários estudantes que já tinham financiamento europeu não conseguiram ir à Palestina, como, por exemplo, estudantes de Gaza que era impossível chegar a Portugal apesar de serem aceitos. Eu acho que esta impossibilidade de académicos internacionais acederem ao meio académico palestiniano e vice-versa constituiu um obstáculo de um dos princípios da Academia Europeia, que é o princípio da internocialização das universidades europeias. E assim deixa a Academia Palestina confinada a uma sala à prova de som, que não só a entrada e a saída, também há lá ataques sistemáticos contra as instituições académicas, contra o pessoal e contra os estudantes palestinianos, e são, na verdade, raramente divulgados no meio da comunicação social internacional, embora nós sabemos que qualquer ataque à instituição académica tem danos que possam ser para várias gerações futuras. E Karman Abulsi, uma académica teórica política palestiniana, descreve esse sistema de destruição sistemática da educação palestina como «scholasticite», uma escola cida, podemos dizer em português, não sei como é que traduzir isso. Na verdade, agora na Cisjordânia há vários obstáculos de circulação, como não só a chegar à universidade impossível, com checkpoints e bloqueios de estradas, etc. Mas, na verdade, desde 9 de outubro, que agora várias universidades palestinianas começaram também a utilizar o ensino à distância por causa das restrições e por causa também da violência vinda do Colombo. Sem falar do cenário da educação em Gaza. Em Gaza, desde 7 de outubro, 94 professores, estes são os últimos, mas não sei, nós estávamos a dizer que os números estão sempre em atualizações, Portanto, estes números, não sei se estão atualizados ainda, foram há dois ou três dias atrás. 94 professores universitários foram mortos por Israel e cerca de 5 mil os estudantes. E, neste momento, todas as universidades em Gaza, todas foram destruídas ou parcialmente destruídas. Ultimamente, a universidade foi, na semana passada, totalmente destruída, depois de ter sido utilizada como base militar. E, na verdade, foram o exército israelita que divulgou a destruição desta universidade. E, também, não podemos esquecer que há um museu que foi criado para esta universidade, que albergava mais de 3 mil artefactos que foram completamente saqueados pelas forças israelitas. Portanto, isso para também dizer que as universidades israelitas são um instrumento fundamental da ocupação, porque também apoiam o regime de apartheid israelita. E são instrumentos científicos, dão instrumentos científicos e know-how para criar tecnologias de guerra e opressão. E, neste momento, as universidades estão a ter um papel muito ativo em justificar o genocídio. Algumas universidades, estávamos a dizer de manhã, ocupam literalmente os territórios palestinianos, como, por exemplo, a Universidade de Ariel, que está situada num colonato na Cisjordânia, onde a Universidade Hebraica de Jerusalém tem um grande par de suas instituições em territórios ocupados em 67. A Universidade de Tel Aviv foi construída por cima das ruínas de uma aldeia palestiniana, ocupada em 48, o Cheikh Muanes, e é uma das aldeias que foram apagadas do mapa e foi construída no lugar dela uma universidade agora. E também esta universidade está a desempenhar um papel muito importante no planeamento militar e na indústria do armamento do Instituto de Estudos de Segurança Nacional. El Bet Systems, que é a maior fábrica israelita de armas, também colabora com a Universidade Israelita Tecnion. Portanto, isto, e a Universidade de Haifa, também, os estudantes têm o Colégio do Exército e oferece bolsas de estudo a veteranos do Exército. Isto para dizer que nenhuma universidade israelita não é cúmplice, neste momento, na ocupação israelita e por isso que o boicote académico torna-se mais imperativo. O boicote académico existe desde 2004. E é importante dizer que este boicote às instituições académicas e culturais israelita e às artistas, também cúmplice da ocupação, é um boicote cultural e académico, foi criado antes do movimento de boicote de desenvolvimento e sanções geral. Portanto, a importância do boicote académico é que foi, antes do movimento em si, que este movimento foi criado e recusa a normalização com a ocupação e intercâmbio académico não pode, neste momento, continuar como habitualmente. Mais neste momento, é sempre, mas mais neste momento. Há vários momentos importantes para o boicote académico, quando, por exemplo, o Stephen Hawking foi, boicotou uma conferência organizada pelo Shimon Peres em Jerusalém e apelou ao boicote académicos. Há vários académicos que eu admiro, como Judith Butler, como John Scott, como Angela Davis, Alice Walker, Naomi Klein, que todos fazem parte deste movimento, mas também há muitos departamentos e instituições académicas que estão há duas semanas, por exemplo, a Universidade Federal do Ceará cancelou uma coisa que chama-se Innovation Challenge Brasil, por causa dos acontecimentos na Palestina, mas, apesar disso tudo, alguns órgãos académicos em Portugal têm dado um passo ao outro, mas nenhum oficialmente apoia o boicote académico de forma clara e de uma oposição clara. E, portanto, eu acho que neste momento há uma obrigação de tomar uma posição solidária contra violações dos direitos humanos na Palestina e não só boicotar conferências e eventos patrocinados pelo governo e instituições, mas também estar atento a todos os projetos. Eu quero dizer, já que estou aqui, que estudantes pela Justiça na Palestina do SESC têm feito um trabalho muito importante, especialmente através da identificação dos projetos científicos em que a Universidade tem sido envolvida em conjunto com instituições israelitas. Para mim, é importante dizer que não existe nenhuma fórmula fixa de boicote académico, cada caso e cada situação deve ser avaliada em si, e não é também um boicote contra indivíduos israelitas, desde que sua atividade não seja financiada por instituições israelitas, nem esteja ligada a estas e não normaliza a ocupação. Contudo, também acho, neste momento, as instituições têm que dar prioridade às vozes das pessoas palestinianas, porque já vários académicos palestinianos disseram que estamos um bocadinho cansados de sempre ter uma pessoa israelita para validar a nossa narrativa. e este incluindo académicos israelitas que levantaram a frase, a slogan, boicota-me. E há uma coisa que está a ser discutida agora que tem a ver com o diálogo na academia e como é que a academia tem que ser um lugar no diálogo, mas é importante também lembrar que o que aconteceu na África do Sul não aconteceu através de um diálogo, mas através de um boicote. E em Exercising Rights, Academic Freedom and Boycott Politics, Judith Butler alerta que não podemos olhar para a liberdade académica como direito abstrato. Não podemos discutir o direito à educação como se fosse uma questão separada de direito e a liberdade académica. E ela pergunta, será que a liberdade académica não é separável das condições do seu exercício? E eu queria deixar também aqui esta pergunta e a sugestão dela é que, quando nós defendemos a liberdade académica, defendemos as complexas condições institucionais que tornam o seu exercício possível e entendemos essas condições e o seu exercício como ligados um ao outro, se as condições desaparecem, o exercício torna-se impossível. E então, e que também não há forma de pensar no direito à liberdade académica sem o seu exercício. É, na verdade, sem o próprio direito à educação, como neste momento os palestinianos não têm o próprio direito à educação. Mataram uma filósofa que observa, para o boicote, que observa que quando a bandeira da liberdade académica é esteada, quem esteia é normalmente o opressor e não o oprimido. Nós já sabemos que muitos debates nestes últimos dias em universidades em todo o mundo foram silenciadas e canceladas e, por outras palavras, aquelas que usam a liberdade académica para criticar o boicote académico estavam, tecnicamente, contra a liberdade académica. Ou seja, estavam a privilegiar a liberdade académica israelita em determinado de quaisquer outros direitos básicos. Eu vou só, para terminar, para dizer que o historiador Ilan Pappé considera que a resistência à Palestina no meio académico faz parte de um projeto mais vasto, a criação de uma mudança fundamental na forma como fazemos conhecimento e na forma como produzimos conhecimento. e queria dizer que, pronto, vou tentar, assim, só para terminar, a dizer que será que nós temos, eu pergunto, o poder de instigar a mudança nas nossas maneiras de estar na academia, maneira precária de estar na academia e, consequente, também, nas vidas palestinianas oprimidas, ou será que devemos ter medo de ativismo? Eu acho que nós precisamos de uma mudança e de resistência na academia e a resistência sempre começa na Palestina e as universidades palestinianas não são só inspiração para todo o tipo de ativismo político, acadêmico, como a sua própria existência em si, uma resistência. Ótimo, muito obrigada, Chad. Vou passar diretamente a palavra a Nur, por favor, Nur. Olá, boa tarde. Meu nome é Nur, sou da Palestina, vivi na Palestina há 18 anos. E vou falar um pouco sobre como foi a minha vida durante esses 18 anos na Palestina. Também, quando voltei em 2022, depois de alguns anos vivendo aqui, estou fazendo mestrado em Psicologia da Educação. e vivi os meus primeiros oito anos em Belém e depois meus pais se mudaram para Ramallah, num velarejo pequeno e considerado problemático por ser rodeado de colonatos. e não foi a minha vivência, a minha vida em Belém durante esses oito anos e depois o resto desses dez anos no vilarejo em Ramallah não foi muito diferente, porque a vida na Palestina tem uma imagem geral e depois mais específica, dependendo de cada vilarejo ou de cada cidade, dependendo da Cisjordânia, ou da Terra 48, ou Gaza, ou assim. Todos, eu acho que a minha vida foi a vida básica na Palestina, de todas as pessoas, de, por exemplo, terem amigos presos, como foi, por exemplo, foi em dezembro que dois dos meus amigos próximos foram presos e até hoje ninguém sabe onde eles estão e ninguém pode entrar em contato, mesmo o advogado não pode entrar em contato. Mas isso foi também desde o início, por exemplo, do meu pai ser baleado, indo para o trabalho em Belém. Eu tinha um ano, foi em 2021, e meus tios serem presos, por exemplo, porque eu acho que todas as pessoas na Palestina já vivenciaram em algum momento alguma coisa dessas que é o mais básico. Ou, por exemplo, as invasões de madrugada, porque as invasões normalmente são feitas de madrugada, ou ficar três meses, como já ficamos no nosso vilarejo, três meses fechados dentro do vilarejo, saindo e entrando só em permissão dos soldados que ficam no início da cidade e no fim. Como já aconteceu, por exemplo, uma vez indo para o último ano da escola e simplesmente fecharem as ruas e ficarmos na escola, começarem a jogar bombas de gás. Foi muito desesperador, porque ninguém tinha nada para fazer, as professoras, todo mundo está na mesma situação. E depois sair e ver toda aquela situação de ver um corpo simplesmente deitado, porque eles mataram um jovem. E ser criada num ambiente desses por obrigação, porque somos obrigados a viver isso, porque é a vida básica dos palestinos. Ao mesmo tempo, ser uma escolha de não sair também de lá, porque é a nossa forma de resistência. E mesmo estando fora e sair dessa situação, sempre estar ligada às coisas que eu vivi e que realmente essas coisas nunca vão serem apagadas. E essa é uma forma de resistir aqui também, contactar as pessoas e falar sobre o que aconteceu e o que está acontecendo. Ou as histórias, por exemplo, da minha avó, que viveu as duas, a Anak Bayanaksa, e contar essas histórias para mim e para os meus primos. E eu tentar falar sobre essas mesmas histórias com as outras pessoas. Depois de sair da Palestina, foi muito difícil me inserir na vida aqui, porque era uma vida normal. E apesar de ser estranho, porque depois de sair de uma vida mais complicada, com vários desafios, viver numa vida normal, num país que não tem os mesmos desafios, também não é fácil. Também não é fácil comunicar às pessoas, comunicar nossos sentimentos, como, por exemplo, aconteceu em 2021, que também foi um ataque à Gaza. E também foi difícil comunicar às pessoas, porque as pessoas não sabiam da situação. E mesmo sabendo, não tem o mesmo entendimento, talvez, não sei. E fica mais difícil viver também entre essas pessoas. Dessa vez, está sendo um pouco difícil, porque as pessoas estão mais solidárias, estão participando mais e estão saindo às ruas, participando dos debates, falando sobre a situação. Mesmo pessoas, no início, que não estavam bem situadas, agora estão mais. Quando fui à Palestina em 2022, depois de quatro anos sem ir, que eu reparei que, realmente, mesmo sabendo que a vida foi difícil durante esses oito anos lá, eu percebi que, ok, não, o nível de dificuldade é muito maior. Depois de viver num país sem esses desafios, depois voltar. E até o mínimo, por exemplo, eu voltei no verão, e a Palestina sofre muito com a questão da água. Por isso que temos tanques de água, e 15 em 15 dias, eles abrem a água para nós, preenchemos os tanques, depois vai ser desligado. Temos que aproveitar essa água durante esses 15 dias, talvez até às vezes mais. E essa era uma questão. E, tipo, quando me incomodava isso, apesar de ser uma coisa básica, e sempre vivi essa situação durante os meus 18 anos, sair e voltar foi desesperador. E quando eu penso agora nisso, eu não consigo mais... Eu consigo sentir as coisas e lembrar exatamente das coisas que eu senti, vivi e tudo durante esses 18 anos. Depois, não tinha esse mês que eu voltei a viver em 2022. Mas eu acho que a vida, os detalhes da vida mesmo, tipo, indo fazer um passeio numa certa cidade, e do nada o passeio foi cancelado, porque tem um checkpoint, ou o caminho foi fechado, ou jogaram bombas de gás e de som, e pronto, o seu passeio tem que ser cancelado. Essas vivências, com muitos, muitos, muitos detalhes mesmo, são, assim, coisas que eu às vezes penso que, hoje em dia, em 2024, é estranho estarmos vivendo isso. É muito difícil perceber que isso ainda está acontecendo, e que hoje, com 100, 10 dias hoje, 110 dias hoje, que isso ainda continua, que estamos ainda vivendo isso. Todos os dias eu acordo pensando que... Não, talvez hoje, tipo, ok, o mundo acordou e parou essas coisas, porque não, tipo... Estamos num mundo mais... Sei lá, mais... Estamos numa época diferente, com pessoas com cabeça aberta, com tudo, e mesmo assim, não. E também, isso também... É um pouco desesperador, no sentido de viver aqui na Europa. Sempre foi nos dito que... Europa e países de fora, pessoas de fora são pessoas mais... Entendem mais as coisas, sabem mais, as pessoas aqui vivem uma vida mais... Têm mais liberdade em dizer, em falar, têm os seus direitos, conseguem fazer a diferença, que nós, que não temos tanto isso, e somos coitados. Realmente somos coitados, infelizmente, mas viver hoje aqui, e ver pessoas que não se importam, e ouvir também pessoas que podem mudar muita coisa e não estão fazendo nada para mudar isso, me deixa desesperada e me faz pensar no que vai ser de nós para depois. Eu percebo que, apesar de ser muito difícil de ver, tem dias de guerra e de muitas pessoas serem mortas só para as pessoas chegarem a um ponto de... Hum, ok, isso tem alguma coisa errada e realmente... Talvez, talvez, eles estão sofrendo e são vítimas e não são os vilãos na história, depois de tanto tempo. Sendo que isso não começou agora, não são só 100 dias. Isso é anos. Muito obrigada. Obrigada, Nur. Muito obrigada pelo testemunho também. Thalia, já passo diante para você. Primeiro, agradecer aqui o convite e falar um pouco de como eu cheguei a ser uma ativista da causa palestina, porque minha família é toda, ela é origem judaica, eu nasci no Chile, mas morei mais tempo na Argentina, onde a comunidade judaica sionista tem um poder muito grande e depois morei muito tempo também no Brasil. Então, eu estudei na escola, primeiro grau, numa escola, à tarde, era uma escola judaica. quando eu já morando no Brasil fiquei sabendo que tinha uma outra história que eu, depois de estudar, de ver, estamos falando da época que não tinha internet, que tinha outra história para mim, passou a ser a história e a verdade foi um choque bem grande, no começo, até com um sofrimento físico, porque você percebe, não no nível familiar, pelo menos meu naquela época, mas todo o seu conjunto de amigos, de escolas, de professores estão dentro de uma, é um monstro de propaganda. é um material escolar que a gente estudava, tudo, era os judeus, os israelenses contra um inimigo, sei lá que inimigo. E isso, eu, até esse momento, eu já tinha estado lá duas vezes, mas naquela época também ainda não tinha o muro. Realmente, dependendo onde sua família te levava, você não via nada, não via porque não sabia, não porque não tinha nada para ver, na verdade tinha, mas se para você isso não existe, você não enxerga. Então, já estando no Brasil com um grupo de companheiros e companheiras, fundamos o portal desacato.info e um dos temas principais, estamos falando já há 17 anos, a internet funcionava de outro jeito, mas um dos temas principais passou a ser a Palestina. Mas chegou um momento em 2012, acho que foi em dezembro, que teve mais um desses ataques à Gaza e eu falei, eu como pessoa de origem judaica, apesar que não sou nem religiosa, nem nada, eu tenho que mostrar que também existem outros judeus. Então, por isso, eu, meu primo, fundamos o blog Los Otros Judeus. Mas, não passou muito tempo e eu percebi que, um, eu ia ficar com pouco material para expor, porque naquela época, não é como hoje, que cada vez mais pessoas de origem judaica estão acordando e vendo o que se passa na Palestina já há 75 anos e mais ainda, ia ficar sem material para expor e depois percebi, mas, peraí, o meu eixo está errado, meu eixo tem que ser mostrar as vítimas do que está acontecendo na Palestina. e, tudo bem, é legal nossa palavra, mas, como o Achad falou, muitas vezes se dá mais importância para o que fala um judeu, uma pessoa de origem judaica antisionista do que para os próprios palestinos. Então, para mim, isso também foi, continua sendo um aprendizado, porque você, obviamente, não nasce sabendo, vem de um ambiente, claro, já, como falei há muitos anos, e começa a fazer uma espécie de transição, apesar que eu nunca fui uma pessoa sionista, mas eu tenho família que mora na Palestina histórica, e fui fazendo essa transição, para mim, necessária, porque não tem, hoje em dia, como você pensar, sequer, de que lado você está. você tem que estar do lado do povo palestino e fazer tudo o que for possível, que no meu caso, vem através, por exemplo, do Portal Desacato, várias atividades que a gente, na pandemia, o que dava para fazer, na pandemia, a gente fazia festivais online, juntando gente de diversos lugares, atividades culturais, por outro lado, também, continuar com o meu blog e mais a conta no Twitter. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, infelizmente, como a Nur falou, realmente é desesperador, porque a gente está numa época que todo mundo tem a opção de ver o que acontece, e depois de mais de 100 dias, não tem indícios de que a pressão internacional de quem pode parar esse genocídio, esse massacre, não tem indício de que isso vai parar. Então, sempre minha intenção é trabalhar com essa missão pedagógica que eu sei que muita gente tem, e o trabalho de formiguinha é uns poucos, um, mais um, mais um, mais um, isso, faz a onda crescer. Junto também, lógico, apoiando o BDS, eu moro num lugar que eu estou no meio do nada, realmente. Então, através dos anos, também voltei para a Palestina em 2014, não acredito, já que vai fazer 10 anos, e aí sim, eu vi. Aí eu vi. Apesar que, claro, que eu já sabia, mas você vê lá diretamente o que lá acontece faz com que você tenha essa vontade, necessidade, eu diria, uma necessidade com toda a força, todos os sentimentos em impotência, porque o que a gente sente é uma impotência muito grande. e quando me perguntam o que você mais lembra da Palestina, o que eu mais lembro são as crianças, as crianças na casa onde eu fiquei, em Babe Omar, perto de Al-Khalil, eu lembro quando eu cheguei lá que as crianças da casa, eram quatro naquele momento, estavam ali me esperando para me dar um abraço, para me dar a mão, me receber, sem saber quem eu era. e a relação com essas crianças e as relações com todas elas foi uma coisa incrível, incrível, acho que foram minhas melhores companheiras e hoje em dia ver o que está acontecendo em Gaza, claro que nas Jordânias a gente sabe também acontece muita coisa assim à noite, mas ver essas crianças tremendo, de medo, crianças chegando nos hospitais sozinhas, procurando os irmãos, muitas delas já órfãs, eu sinceramente não consigo entender como uma pessoa não se comove com isso, tá? É muito difícil, ver as crianças levando seus gatinhos, especialmente lá, que lá tem, em Gaza tem muitos gatos, tentando proteger as crianças desprotegidas, mas elas mesmas próprias tentando proteger seus gatinhos, seus irmãos, isso é uma coisa que além de toda essa opressão, a parte tudo que a gente já sabe que acontece na Palestina, pelo menos se você é humano, pelo menos isso tem que comover você, então isso é uma coisa, eu tenho talvez uma mentalidade um pouco infantil e não consigo entender como as pessoas não se comovem com esse aspecto, fora da questão política que já deveria ser suficiente, mas você ver tudo isso é uma coisa que eu não entendo, mas por essas crianças, pela Nuro, pela Chante, e para mim é difícil, me emociona. Obrigada, Thalia, muito obrigada, realmente é difícil, Carlos, por favor, adiante. Bom, então, boa tarde a todas e a todos, quero em primeiro lugar começar por agradecer o convite, cumprimentar todas e todos os que nos acompanham, aqueles que conheço, o Achado, o Ricardo, cumprimentar a Nuro, que não conheço, cumprimentar a Tali, que só conhecia do Facebook, e de, às vezes, pequenos comentários trocados, digamos, mais ou menos ao acaso, em torno de, digamos, de uma causa que partilhamos, e é um gosto, é um gosto de aqui estar, é um gosto de partilhar convosco este espaço de debate. Bom, para quem, para quem, quer dizer, para quem não me conhece, ou para quem não conhece a mão, um lugar de onde falo, eu falo-vos a partir de um movimento, de um movimento que foi criado entre 2004 e 2005, que tem um nome muito comprido, mas que é um nome que é quase um programa político. O movimento chama-se Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz do Médio Oriente. E, digamos, desde essa altura, desde o momento em que foi criado, procuramos, é um movimento de opinião pública, portanto, é um movimento, se quiserem, de cidadãos que têm as suas, todas as suas ocupações e que dedicam uma parte do seu tempo, do seu contributo militante, solidário, à causa palestina. E que, portanto, desde essa altura, procura manter uma presença constante, regular, de atividade, de ações, de informação sobre a questão palestina, mas também sobre a questão mais geral da paz no Médio Oriente. Para nós sempre foi muito claro que a guerra e as sucessivas guerras que foram desencadeadas no Mediterrâneo Oriental, muitas delas sob a capa de pretextos de humanitários, na verdade, sempre foram instrumentos de dominação, sempre foram ações cujo propósito era de consolidar a presença e a influência das potências ocidentais na região e, com isso, evidentemente, consolidar ou fortalecer a posição do Estado de Israel como ponta de lança desses interesses. Em todas essas guerras, aliás, nós podemos dizer que o povo palestino, a par dos povos desses diferentes países, se for falar do Iraque ou da Líbia ou da Síria ou do Íbano, o povo palestino foi sempre a par desses povos vítima dessas guerras, objeto dessas guerras e, para nós, por isso, sempre foi muito claro enquanto movimento que a questão palestina é central para um Mediterrâneo Oriental que seja, ao contrário do que é hoje, um espaço de cooperação e de desenvolvimento. Eu queria só alinhar duas ou três notas para não demorar muito tempo. Nós vivemos, todos os que aqui estamos, creio eu, os que estão a falar agora, os que nos estão a acompanhar, nós hoje estamos a viver um momento absolutamente excepcional. o momento daqueles que nós lemos nos livros de história, mas que, creio que, nós nunca vivemos. Os, nós, se, digamos, para mim, tomas expressões militantes da causa palestina, os que acompanham o assunto, digamos, a questão palestina, a seguir à operação de dia 7 de outubro, certamente todos nós previmos qualquer coisa de muito má, qualquer coisa de muito violenta, muito devastadora, que aí vinha. Mas, eu arrisco a dizer que, talvez, não imaginássemos que no dia 25 de janeiro, isso que nós esperávamos, que nós antevíamos, que fosse tão violento, tão devastador, ainda estivesse a decorrer, e ainda estivesse a decorrer com um horizonte que não sabemos, não conseguimos prever quando é que podemos, quando é que conseguiremos travar pelo menos esta vaga mais, esta vaga genocida que está em curso. E, perante isto, é muito fácil, eu diria natural, é humano, nós pensarmos que não somos nada, ou que aquilo que fizemos é muito pouco, ou que aquilo que fizemos não altera nada daquilo que está a acontecer. Mas, repito, eu acho que isto é normal, é humano, eu acho que todos sentimos isso, a começar, talvez, mesmo por aqueles que estamos mais envolvidos na organização de ações, de iniciativas. Mas, eu acho que isso não nos deve retirar a perspectiva. eu creio que, apesar de, quer dizer, apesar da violência extrema, de tudo aquilo que a Nour nos contou, do testemunho da Tali, o movimento que está em curso, eu diria, no mundo, em muitos lugares, e eu arrisco a dizer também aqui em Portugal, é de uma grande dimensão. eu quero dizer que, em Portugal, não me recordo de nenhuma campanha sobre um tema internacional com a dimensão que nós estamos a ter hoje, exceto a situação muito particular de Timor e da multa pela autodeterminação do povo de Timor. Pela nossa parte, enquanto é PPM, partilhando iniciativas com muitas organizações, nós, desde o início, colocámos como objetivo algo que fomos dizendo, que era levar a bandeira da Palestina a todos os lugares. E temos feito esse esforço, ou seja, temos procurado contribuir para que haja uma presença e uma regularidade de ações em Lisboa, no Porto, digamos, nas principais cidades, mas temos feito um esforço para ir muito mais longe. Amanhã, por exemplo, temos uma iniciativa em Silves, que é no extremo sul de Portugal. Já estivemos na Madeira, já estivemos em muitos lugares e vamos continuar a estar em muitos lugares com outras organizações, com outros coletivos, digamos, estou a falar-vos da nossa experiência enquanto é PPM, mas há muitas outras organizações, plataformas, coletivos, que têm promovido essas ações e eu acho que, por junto, tudo isto está a criar uma, digamos, um ambiente e um movimento que eu creio que nós devemos valorizar, pese embora, como digo, a gravidade, a violência, a desumanidade com que todas as manhãs ou todas as horas ou todos os dias nós somos confrontados, isto só para comulcar as coisas em perspetiva. Neste quadro e porque, como digo, a situação é desgraçada, eu acho que nós devemos, pela nossa parte, pelo menos em PPM, quer dizer, não quero, quer dizer, estou a falar em nome nosso, há três ou quatro ideias ou três ou quatro palavras que para nós nesta altura são muito importantes e era com esta nota que queria deixar. A primeira é que temos que continuar este esforço de informação, de esclarecimento, de mobilização. Da mesma forma como este movimento tem crescido, nós todos também sentimos que o muro de silêncio, que as falsidades, que as mentiras, que a desinformação é gigantesco, é promovido, alimentado pela comunicação social, pelos comentadores, por esta nova espécie de comentadores que apareceu e que se instalou nas televisões que são os militares comentadores, a comentarem uma guerra que não existe, na verdade, porque não há dois exércitos, porque o que há é um exército a massacrar um povo, mas comentam táticas e armas e como se pudesse, como se nós pudéssemos compreender o que está a acontecer sem compreender o quadro político em que acontece, como se isto fosse um jogo um jogo de computador. Portanto, persistir nesse trabalho, esse trabalho de formiguinha que a Tali há pouco falava, muitas vezes invisível, mas muito persistente. Depois, algo que para nós é cada vez mais importante e eu arrisco-me a dizer será cada vez mais importante, que é a nossa responsabilidade, enquanto movimento de solidariedade, de respeitar a autonomia e a independência da decisão do povo palestino e das suas organizações. O que está a acontecer hoje, aquilo que se perspectiva ou que se vai lendo nas entrelinhas, sugere que a tentativa de imposição de novas tutelas, de novos mandatos, de novos dictates sobre a condição do povo palestino e a sua capacidade de decidir qual é o seu caminho, quem é que o representa e em nome de quem se fala. Há muito poucos dias a Assembleia da República aprovou uma resolução que, sendo apresentada nominalmente pelos seus promotores como uma resolução que defendia o reconhecimento do direito do povo palestino, na verdade, determina ou atreve-se a determinar quem é que o povo palestino, quem é que deve ou não deve falar em nome do povo palestino. Isso é o contrário, no mínimo, o contrário da democracia e da liberdade. portanto, o respeito absoluto pelo as decisões do povo palestino relativamente ao modo como entende conduzir a sua luta e das suas organizações, evidentemente, e esse, creio eu, deve ser um princípio sagrado para nós, pelo menos enquanto MPPM, é o. Terceira ideia, a responsabilidade. se o que estamos a viver hoje é excepcional, nós, pela nossa parte, creio que quem milita na causa palestina tem o dever de responsabilizar todos e todas as pessoas que assumem responsabilidade política por aquilo que hoje fazem, dizem ou não fazem e não dizem. Este é mesmo um momento limite. Se nós achamos que aquilo que está a acontecer na Palestina é um genocídio, quer dizer, aquilo que está a acontecer em Gaza e também na Magia Ocidental, embora a Magia Ocidental passe pouco ou passe menos nas notícias, ainda que a gravidade seja igualmente grande, é todos os dirigentes políticos, todas as pessoas têm que ser responsabilizadas por aquilo que disseram ou por aquilo que não disseram. Eu lembro-me muito, eu lembro muito bem de um artigo que, confesso, me incomodou muito, e já o repeti duas ou três vezes em intervenções ou até em entrevistas, uma jornalista na RTP, perdão, uma jornalista no público que escreveu um artigo dizendo esta guerra, esta é a guerra que Israel tem que ganhar não importa quantas crianças morram. Estas pessoas que escreveram e disseram isto e muitas coisas parecidas com isto têm que carregar a responsabilidade por aquilo que escreveram, por aquilo que disseram, porque elas são parte daquilo que está a acontecer. De certa maneira, elas também estão a ser julgadas em haia e devem ser responsabilizadas por isso. Uma última nota e já não quero tomar muito mais tempo, dizer que nós todos os militantes da causa palestina temos que, e pela nossa parte, repito, é sempre a partir dessa perspectiva que estou a falar, temos que prosseguir este esforço de aproximação e de diálogo com todos os grupos sociais, com todos os setores sociais, com sindicatos, com associações de bairro, com coletividades, com coletivos, mais politizados, menos politizados, quer dizer, nós temos que falar com toda a gente, temos que ser capazes de falar com toda a gente e de levar a solidariedade com a causa palestina, a mobilização cidadã com a causa palestina a todos os lugares e trazer essas pessoas para as manifestações, para os atos públicos, para as ações de mobilização, porque é isso que faz verdadeiramente crescer um movimento de opinião pública que queremos evidentemente cada vez mais amplo, cada vez mais presente e cada vez mais influente nas decisões que os Estados, que os governos, que os órgãos de soberania, no caso de Portugal, venham a tomar relativamente à palestina. São três ou quatro notas de contributos para uma discussão que espero que ocorra daqui a próximo e que essa sim é que é mais interessante do que um ou outro, pelo menos eu, por aqui estive a dizer. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, Carlos. Passo agora para o Ricardo. Meu nome é Ricardo Sérgio Ribeiro, sou parte do Coletivo da Libertação da Palestina, também sou jornalista no Fumaça e foi, aliás, por causa do meu trabalho como jornalista que pela primeira vez estudei, ou vi a Palestina em 2016, penso eu, em 2016, em 2017. Portanto, na verdade, sou bastante novo nisto que se chama movimento de solidariedade internacional em Portugal pela Palestina e, portanto, há, obviamente, pessoas que saberão dizer muito mais como é que foi antes. mas eu gostava de focar-me um bocado sobre como é que é agora e como é que poderia ser. Eu estive a primeira vez na Palestina em 2017. Em 2018 nós publicámos no formato de uma série que se chama Palestina, Histórias de um País Ocupado e que foi resultado de uma viagem à Palestina em 2017. Eu estive de volta à Palestina em 2020 e queria ter ido em 2020 mas a minha viagem foi cancelada por causa da pandemia e depois voltei em 2021 e voltei em 2022 e de todas estas vezes em que eu fui e voltei a Portugal a mesma coisa que aconteceu o ano passado em 2023 eu voltei com um sentimento de tristeza depressão raiva uma emoção de todas essas coisas porque quando olhava e voltava a Portugal e olhava para os movimentos sociais das pessoas que iam para as ruas em Portugal para lutar por uma vida diferente não existia na verdade um movimento de solidariedade com a resistência palestiniana muito provavelmente se se perguntasse aos movimentos que estavam a liderar as lutas por habitação e contra a gentrificação por direitos que oia por antiracistas antifascistas etc se nos perguntássemos vocês são solidárias com a resistência palestiniana iriam quase de certeza dizer que sim mas não era uma prioridade para uma grande parte destas pessoas não era uma prioridade para uma grande parte dos coletivos que estavam nas ruas e que estavam a fazer este trabalho e quando eu voltava a Portugal eu pensava porquê porque é que isto não existe acho que uma das coisas que pensava era que uma das razões porquê isso não existia era porque as pessoas não foram à Palestina não estou a dizer que ninguém em Portugal foi à Palestina obviamente pessoas foram à Palestina mas não existia uma grande uma grande parte das pessoas que aqui estavam e pertenciam estes movimentos sociais as pessoas não tinham visto porque eu acho que e a razão porquê eu acho isso é porque quando se vai à Palestina e se volta fica impossível não ser uma prioridade porque depois de se ver aquilo é impossível desver e portanto o ir à Palestina é bastante importante e isso era uma das coisas que eu queria dizer eu acho que ir à Palestina não só é importante para se poder perceber e fazer da luta pela solidariedade internacional uma prioridade mas é também importante para se poder aprender com a resistência palestiniana eu acho que olhando e hoje isso fica bastante mais claro porque se formos a ver o que está a acontecer em Portugal hoje em dia vamos perceber também que o foi a resistência palestiniana que juntou uma série de coletivos que estavam a fazer trabalhos nas suas diferentes áreas e criou ou ajudou a criar e promover movimentos brutais que concordo pelo Carlos não se viam antes mas não se viam antes não só pela Palestina mas noutras áreas também e portanto ir a aprender à Palestina é bastante importante e portanto uma das coisas que eu queria dizer é que ir lá para quem tem esse privilégio é das coisas mais importantes para conseguir criar-se este movimento mas a verdade é que antes eu acho que não existiam obviamente existiam momentos existiam coletivos que faziam ações aqui e ali e obviamente há muito tempo o Carlos estava a dizer desde 2004 com o MPPM existe existem outros coletivos como o Comitê de Seguridade com a Palestina que existiam há anos mas a verdade é que na minha opinião não existia um movimento algo que continuasse que movimentasse trouxesse pessoas às ruas de maneira recorrente que não acontecesse em momentos se se pode olhar com algum otimismo para aquilo que está a acontecer agora eu acho que aquilo que se pode dizer é que há pelo menos neste momento o início daquilo que pode ser um movimento de solidariedade pela resistência palestiniana e isso vê-se obviamente apenas desde outubro mas continuamos cá e apesar de olhar com esse otimismo para aquilo que está a acontecer agora e com energia para aquilo que tem estado a acontecer nos últimos meses o título desta conferência não é o que é que está a acontecer de bom mas era quais é que são os desafios do movimento internacional de solidariedade internacional em Portugal eu queria trazer dois que acho que podiam ser interessantes de discutir um deles é que me parece que se é verdade que há pessoas que vêm para as ruas se é verdade que há passões quase semanais diárias em Lisboa no Porto em Praga em Coimbra e em tantos outros sítios eu acho que é verdade também que faltam falta a este movimento de vozes que sejam radicais de vozes que sejam que defendam a solidariedade incondicional com a resistência palestiniana independentemente dos seus métodos de resistência e que não dizem às pessoas palestinianas como é que elas devem resistir e de que maneiras acho que faltam essas pessoas faltam coletivos que assim o defendam e faltam pessoas que passam parte deste movimento faltam pessoas por exemplo que digam que a ocupação da Palestina não começou em 1967 mas sim começou em 1948 e bem antes disso aliás e que digam isso com todas as letras de maneira muito frontal acho que faltam pessoas que defendam o total de manipulamento do projeto colonial sionista e não tenho medo de dizer por exemplo que sim tem de estar em cima da mesa o fim de Israel isso tem de estar em cima da mesa não somos nós que decidimos nós portugueses brancos desde a Europa mas isso tem de estar em cima da mesa tem de ser uma possibilidade que olhem para aquilo que está a acontecer na Palestina como uma luta que tem que ser feita de maneira interseccional e que tem que ser feita sem fronteiras que aquilo que acontece na Palestina é um sintoma talvez um epicentro de sistemas de opressão que são muito maiores e que estão aqui também à frente dos nossos olhos em Portugal neste caso em Lisboa onde eu estou que a gentrificação que o capitalismo que o patriarcado todas as coisas que nós estamos o racismo todas as coisas que nós estamos a lutar diariamente e que estávamos antes de outubro também estão na Palestina e que se multiplicam e por isso é que nós também temos que aprender com a existência palestiniana que nos podemos libertar a nós próprias faltam pessoas também que consigam perceber e tentar descolamizar-se a si próprias e que consigam olhar para os seus privilégios e perceber qual é que é o seu lugar de fala e perceber que o seu lugar de fala não é o de dizer como é que isto se resolve não é o de dizer que nós precisamos de um Estado para a Palestina ou que são dois Estados ou que afinal é um mas é falar com as pessoas palestinianas e não por elas mas que digam isso de uma maneira muito clara não é o seu papel dizer qual é a solução e eu acho que esse é um dos desafios é tentar encontrar essas pessoas e encontrar espaços para éticas narrativas que são radicais que tentam ir à raiz do problema e tentar arranjar outros modelos que não sejam estes que estão baseados na opressão mas que são outros que estão baseados na liberdade no apoio mútuo na igualdade entre todas as pessoas o segundo desafio é que eu acho que falta escalar a resistência é obviamente importante e isso tem de existir e tem de continuar haver petições haver manifestações e trazer pessoas às ruas tentar que estas discussões sejam feitas também no Parlamento também das pessoas que são supostas representá-las politicamente é importante haver conversas com universidades humanos na Palestina sim eu acho que é tudo importante existir mas não chega eu acho que é preciso escalar e quando eu digo que é preciso escalar é que eu acho que é preciso olhar para a questão palestiniana não pela lente dos direitos humanos não pela lente da procura da paz mas pela lente da descolonização e pela procura da libertação e quando nós olhamos para a questão da Palestina com essa ótica com essa lente então nós temos que nos inspirar nos processos de descolonização passados e em Portugal por toda a merda que fizemos no passado temos pelo menos o privilégio de estar muito próximo de processos de descolonização aliás os processos de descolonização foram feitos contra o Império Português e então aprender sobre como é que eles foram feitos é também entender que eles não vão ser feitos e nunca foram ganhos com petições nunca foram ganhos com votos no Parlamento e nunca foram ganhos com apenas manifestações eles também existiram também foi importante que eles existissem mas foram ganhos também com escalar com desromper a vida normal até que as pessoas que estão a ser oprimidas deixem de ser oprimidas até que elas possam ter uma vida não é? desromper a vida até que pessoas palestinianas tenham uma e escalar pode querer dizer muitas coisas pode querer dizer fazer com que empresas que são cúmplices com o genocídio e com a ocupação sejam obrigadas a pagar por isso que governos que são cúmplices com a ocupação e ministérios que são cúmplices com a ocupação sejam obrigados a pagar por isso que seja impossível que não sejam confrontados que não sejam obrigados a pensar e que sejam à frente dos seus olhos que não vão continuar a fazer a sua vida normal como se nada tivesse passado mas eu acho que para fazer isso é preciso também encontrar pessoas e movimentos e coletivos que estejam disponíveis a abdicar do seu privilégio para poderem fazer essa luta dessa maneira e eu acho que nós neste momento estamos a chegar a um ponto a uma encruzilhada onde há uma uma pergunta que fica muito que vai ficar muito clara e eu acho cada vez mais clara nos próximos tempos que é quando o genocídio está a acontecer na Palestina deixar de ser notícia quando deixar de haver bombardeamentos e é verdade que temos num momento histórico diferente talvez de muitos outros mas também é verdade que se nós olharmos para o passado conseguimos entender que coisas como estas já aconteceram com mais ou menor intensidade e que o resultado foi sempre o mesmo foi uma opção brutal e depois uma slowly deixou de ser notícia e depois pronto deixa-se os bombardimentos mas os colónios ficam lá e os militares ficam lá e etc 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 mas nós deixamos de falar sobre elas e eu acho que vamos chegar a esse ponto onde nós vamos ter que nos fazer esta pergunta que é o que é que nós vamos fazer quando deixar de ser notícia vamos continuar a resistir de todas estas maneiras diferentes vamos escalar a resistência ou vamos deixar andar à espera do próximo genocídio e eu gostava muito que a resposta fosse nós vamos continuar aqui e eu acho que esse é o maior desafio agora nos próximos tempos virão Obrigado.